CAPÍTULO 3º FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS SEÇÃO 1ª CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS Artigo 86 e 87. REVOGADOS SEÇÃO 2ª CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS Artigo 88 e 89. REVOGADOS Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere o inciso 2º do artigo 88, será estabelecido da seguinte forma. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como sem a renda per capita média do país. SEÇÃO 3ª CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Artigo 91. DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A QUE SE REFERE O Artigo 86, serão atribuídos Inciso 1º. 10% AOS MUNICÍPIOS DAS CAPITAIS DOS ESTADOS Inciso 2º. 90% AOS DEMAIS MUNICÍPIOS DO PAÍS § 1º. A parcela de que trata o inciso 1º. será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores. A Línea A. Fator representativo da população, assim estabelecido. A Línea B. Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo Estado, de conformidade com o disposto no Artigo 90. § 2º. A distribuição da parcela a que se refere o item 2º. deste artigo, deduzido o percentual referido no Artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação deste parágrafo, § 3º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das cotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. § 4º e 5º. Revogados.